A Tibaia possui talentos que certamente você não conhece e hoje eu recebo no quadro de entrevistas o Matheus, um jovem de 18 anos que começou desde pequeno arranhando o violão e agora está ganhando espaço no mercado da música. Matheus, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado a vocês. Gostaria que você contasse um pouquinho pra gente como que você descobriu a música na sua vida. Olha, eu acho que eu comecei a cantar desde pequenininho e foi mais no automático, sabe? A questão de você ouvir o rádio, você ouvir na época a fita cassete, foi me influenciando a cantar e eu comecei a querer imitar tudo que eu ouvia. Quero fazer igual aqueles caras que estão cantando na televisão. Então eu falei pro meu pai, cheguei e falei, olha pai, eu quero entrar na aula de teclado porque eu quero muito saber fazer igual eles estão fazendo. Comecei a fazer aula de teclado, só que eu senti naquele momento que eu queria mais do que eu tinha. Eu precisava de mais, eu queria ir pra frente e comecei a cantar junto à aula de teclado. Comecei então a fazer aula de canto, comecei a cantar, fiz tudo e isso foi muito bom porque cada vez foi me incentivando mais, ainda mais porque a escola de música tinha pocket show então eu comecei a cantar em restaurante, em bares, centros de convenções. Então isso cada vez me influenciou mais a querendo não entrar no meio da música. E qual cantor foi a sua inspiração? Olha, de pequeno eu ouvia Jorge Versilo, Lulo Santos, agora já é mais a onda pop, né? Coldplay, Bruno Mars, esse povo gringo aí. A gente tá falando aqui da história do Matheus, ele começou arranhando violão e eu falei no começo da entrevista que ele tá ganhando espaço no ramo da música. Aí você deve se perguntar, mas o que tá acontecendo com o Matheus? Matheus, conta pra gente, parece que agora você tá sendo produzido por um produtor de renome aí. Sim, tá sendo produzido por o Rick Bonadio, um grande produtor de São Paulo que já produziu Manu Gavá, CNX Zero, Bross. Olha, eu queria agradecer muito o apoio dele, toda a experiência que ele tá passando pra mim. Rick, muito obrigado, muito obrigado a toda a equipe Midas que tá me ensinando cada dia mais a ser um artista melhor. Eu tô gravando com ele, sim, a gente começou a gravar desde faz nove meses que a gente tá gravando e ele me viu na internet. Eu vi um post que ele publicou no Facebook e como eu já tinha, fazia vários vídeos covers na internet eu mandei o material, como eu já compunha também, mandei todo o material pra ele. Vídeos caseiros. Ele viu vídeos caseiros, tipo, você pendurar todas as coisas na parede mesmo arrumar a câmera com... Tudo começa assim. Tudo assim. Ele viu o material e gostou. Me chamou. Tive a oportunidade de lá conhecer ele, tudo. Ele gostou. Só que eu ia, primeiramente, eu ia participar de um projeto, de uma coletânea que eram, se eu não me engano, 16 artistas. Ele virou pra mim, a gente fez uma reunião, ele queria fazer um trabalho solo e foi, basicamente, onde tudo começou. E é onde eu tô até agora. E agora, recentemente, você lançou um clipe da sua nova música, é isso? Lancei. Quando eu beijei você, é o novo clipe da minha música, produzida por eles. Que, olha, tem que bombar aí, gente. Vamos compartilhar, manda pra todo mundo, pra amigo. Vamos bombar esse vídeo aí, pra todo mundo assistir. Bom, então vamos acompanhar um pedacinho da música aí do Matheus. Olha, uma super produção, uma letra muito boa de ouvir. Acesse aí no YouTube, o link tá aí aparecendo na sua tela. Inscreva-se no canal, compartilha. Vamos bombar esse vídeo, né, Matheus? Vamos bombar esse vídeo, todo mundo compartilhando aí, ó. Manda pra amigo, parente, primo, todo mundo. Vamos bombar esse vídeo. Eu tava vendo, ela já tá com mais de 12 mil visualizações, tá? Tá com mais de 12 mil. Vamos chegar no sucesso aí. Vamos chegar. E conta pra gente, o sucesso é fruto de muito trabalho e você já participou de diversos eventos, a gente tava conversando ali nos bastidores. Qual que influenciou mais na sua carreira? Então, eu já participei de vários concursos. Um deles foi o da Rádio Mix, em que o candidato tinha que fazer um cover da música stand do Lenny Kravitz, que na época era a música de trabalho deles. Eu fui lá, chamei meu professor, fui na escola de música e montei uma versão só piano. Aquela música e mandamos. Fizemos aquele vídeo de sempre que eu sempre fazia, no Movie Maker mesmo. Mandamos. Ganhei o concurso, tive a oportunidade de ir até o Rio, assisti o Rock in Rio, conheci o Lenny Kravitz, dei até um CD demo pra ele e ele autografou a guitarra, que agora tá num quadro lá no meu quarto. Eu também ganhei o Talento da Tibaia, que foi um evento que teve aqui muito legal também. Tive várias etapas, cantar a capela, cantar só o instrumento. E a final foi no centro de convenções, muito bom, lotou aquele centro de convenções, foi muito bom, realmente muito emocionante mesmo. E todos esses eventos fizeram cada vez, me incentivaram cada vez mais a continuar nesse trabalho. E dentre tantos concursos, músicas, teve uma que chamou mais atenção, do pai e também do produtor. E essa música foi a música rap. E agora eu gostaria pra gente fechar e a entrevista, até o final, que você cantasse uma capelinha dela pra gente. Canto sim, ó. Matheus, obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Sucesso pra você, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E tchau, tchau. E a gente termina mais um quadro de entrevista ao som do Matheus. Querendo dizer que eu me apaixonei Eu tô querendo você Querendo dizer Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Obrigado.